Você quer saber o que acontece no mundo expostivo? Agora. As notícias da política. Agora. Quer informações sobre a sua cidade? Agora. Pra você, o entretenimento tem que ser agora. Então acesse agoramt.com.br Aqui, a informação é imediata. A notícia não espera. Credibilidade, rapidez e a melhor equipe de jornalismo online da região sul de Mato Grosso. agoramt.com.br Você, bem informado. O Agora MT no bairro desta semana veio até a Vila Mamédia para mostrar a realidade enfrentada pelos moradores. O bairro ainda depende do término dessa e de outras obras para melhorar na infraestrutura. A Vila Mamédia necessita de várias coisas. Por exemplo, essa travessia aqui que está inacabável. Veio a verba para terminar e estar desse jeito. É uma coisa simples, termina. Pouco dinheiro acho que termina essa obra. Nós temos também um buraco na rua São Pedro ali. É um buraco que está em linha de ônibus e não passa ninguém. Nada. O ônibus desviou, está passando em outro lugar. O pessoal lá de baixo está necessitando do ônibus lá e não está passando. Por causa desse buraco lá. Mas a Codé está mexendo. Está mexendo devagarzinho, do jeito deles, mas está fazendo. Nós temos o Ministade que foi para ser feito a Ministade na Vila Mamédia. Acabou com o nosso campo, a área de lazer que nós tínhamos foi acabada. Está lá só o Matagal. Isso que vai fazer, vai fazer, mas a verba está não sei aonde. O dinheiro está não sei aonde está o dinheiro, então não está parado ali. Nós queríamos que pelo menos patrolasse ali para as crianças voltarem a jogar bola no campo da Vila Mamédia. Sr. Tony, o senhor estava contando que quando chove ninguém fica aqui. Aqui vira uma represa, parecendo criamos de peixe. Entra nas nossas casas, invade, porque fizeram um aterro para fazer o campo de futebol e esqueceram desse campo de futebol, nunca mais vieram revisar isso aqui. Aí entra prefeito, sai prefeito, põe outro lugar e fica a mesma coisa. Vai na prefeitura, falar com o responsável, vou mandar ele lá. Tira endereço, tudo, que não precisa nem ter endereço, porque ele já conhece isso aqui mais do que tudo. Mas quando chega aqui, eles cruzam os braços, dão uma olhada, o que você acha que tem que fazer aqui? Eu digo, acho que tem que desafogar a gente. Nós estamos afogados, aqui não pode dar uma chuva de 30 minutos que entra água dentro de casa, isso não existe. Aí o que a gente tem que fazer? Pegar, abandonar as casas, sair daqui, a gente não tem outro recurso. Eu acho que o povo tem que tomar a providência disso aí, não tem como. E nós não podemos ficar numa situação dessa. Eu já pensei de sair daqui, mas sair para onde? Não tem jeito. Como que está a saúde aqui no bairro? A saúde aqui é o seguinte, às vezes tem médico, é que nem agora tem uma médica que atende, né? Só que muitas vezes quando falta vacina assim, a gente atrasa as vacinas e a gente corre atrás. Eles falam as coisas assim que devido assim, chama a atenção da gente, por causa que não pode atrasar a vacina de criança, essas coisas. Mas é, por um lado é assim, meio complicada a saúde aqui. Tem muita gente aqui que precisa realmente assim, de muita ajuda assim, de presidente do bairro para correr atrás das coisas, porque é um bairro bom de morar. Só que precisa mais é de saúde, ver o lado mais da saúde para os moradores. Agora MT.com.br Você bem informado.